O presidente do MLSTP, Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, e a sua delegação foram recebidos pelo secretário-geral do MPLA, Julião Mateus Paulo Dinomatrosse, na sede do seu partido, em Luanda. Analisamos os problemas dos nossos países e como é que os nossos partidos devem se posicionar para dar respostas às verdadeiras necessidades dos nossos povos e para o progresso do nosso país. Os 11 anos de paz em Angola e o crescimento económico também mereceram a atenção do político, que enalteceu o trabalho do MPLA em prol do desenvolvimento do país. Aqui em Angola estamos observando o crescimento do país e ao nível... Partidário estamos observando, portanto, como é que o povo angolano em torno do MPLA tem levado avante, portanto, os desafios que o partido propõe atingir, que é o bem-estar do povo angolano e isto é bastante importante, é bastante importante porque o MPLA é verdadeiramente uma força progressiva que tem como objetivo levar o Angola avante, levar um desenvolvimento real. Os laços de amizade entre o MPLA e o MLSTP já duram há mais de 30 anos e para o vice-presidente do MPLA, o seu partido estará sempre disponível para transmitir a sua experiência. Sim, entre o MPLA e o MLSTP temos relações de amizade, fraternidade já há muito tempo e essas têm sido constantemente reforçadas através deste intercâmbio entre as direções dos partidos, através de visitas de delegações também, de organizações de Santo Meio Príncipe, juvenis, de mulheres, etc. De maneira, podemos dizer que o clima é muito bom entre os nossos dois partidos. O MLSTP, Movimento de Libertação de Santo Meio Príncipe, existe há 53 anos.